SOLTEIRO 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 UNHÀ 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 NUNCA 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 ARRUMADO 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 TAMPA 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 TESA 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 Falhou. 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 Aceita. 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 Névoa. 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 Facto. 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 Solteiro. Solteiro. Névoa. Névoa. Nunca. Nunca. Arrumado. Arrumado. Tampa. Tampa. Desafio. Desafio. Falhou. 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 Aceita. Aceita. Névoa. Névoa. Facto. Facto. Graduado. 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 Desército. Desierto. Deserto. 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 Bocejar. Bocejar. Bocejar Bocejar Subir 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 Aposta 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 Frase 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 Torção 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 Nível 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 Talvez 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 O O O O O Graduado Graduado Deserto 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 Bocejar 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 Subir 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 Aposta 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 Nível Talvez Talvez O O Lista 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 Júnior 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 Lançar 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 Segue 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 Até 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 Militares 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 Crew 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 Crue Reparar 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 Nação 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 Efeito 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 Lista Lista Júnior 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 Até Militares Militares Crew Crew Reparar Repar Repar Nação 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 Efeito Efeito Ansioso 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 Retorna 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 Retorna. Equilibrar. 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 Comparecer. 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 Ferramenta. 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 Expressar. 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 Culpa. 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 Sibonet. 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 Droga. 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 Maravilha. 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 Ansioso. Ansioso. Retorna. Retorna. Equilibrar. Equilibrar. Comparecer. Comparcer. Ferramenta. Ferramenta. Expressar. Expressar. Culpa. 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 Cibonet. 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 Droga. Droga. Maravilha. Maravilha. Remover. 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 Parece. 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 Parece examinar, 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 examinar. Falta, falta, falta. Falta, consultório, 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 semente, 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 arma, 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 arma. Em outro lugar. Em outro lugar. Em outro lugar. Em outro lugar. Logico. 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 Em. 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 Remover. Remover Parece Parece Examinar Examinar Falta Falta Consultório Consultório Semente Semente Arma Arma Em outro lugar Em outro lugar Lógico Lógico Em Em Março 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 Bate papo Bate papo Bate papo Pedirem prestado Pedirem prestado Pedirem prestado Pedirem prestado Prazo 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 Ninho 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 Semiante 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 Embrulho 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 Rápido 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Reduzir 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 Março 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 Bate papo Bate papo Pedirem prestado Pedirem prestado Prazo 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 Ninho Ninho Semiante Semiante Embrolho Embrulho 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 Rápido 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 O suficiente O suficiente O suficiente Reduzir Reduzir, apesar, 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 diminuir, diminuir, diminuir. Exercício, 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 mastigar, 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 seco, 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 diligente, 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 sólido, 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 adiante, 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 universidade, 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 ativo, 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 apesar, 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 diminuir, 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 exercício, 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 mastigar, 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 sólido, sólido, adiante, 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 universidade, universidade, ativo, ativo, inicio, 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 convidado, 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 tiro, Tiro. 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 Em linha Rita. Em linha Rita. Em linha Rita. Em linha Rita. Com. 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 Padronizar. 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 Exemplo. 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 Carteira. 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 Lei. 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 Resposta. 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 Início. Início. Convidado. Convidado. Tiro. 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 Em linha Rita. Em linha Rita. Em linha Rita. Com. Com. padron. Com. 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 Me. Com. Perdo Penso. Com Con. Com. 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 Lei Resposta Resposta Competir 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 Arco 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 Além disso Além disso Além disso Além disso Concertar 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 Departamento 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 Importante 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 Mobília 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 Respiração 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 Líquido Rígido 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 Ganho 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 Competir Competir Arco Arco Além disso Além disso Consertar Departamento Departamento Importante Importante Mobília Mobília Respiração Respiração Lígido Lígido Ganho Ganho Lidar com Lidar com Lidar com Sete Sete Exceto Exceto Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Conquistar 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 Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Carpinteiro 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 Fluxo 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 Anjo 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 Já 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 Ansioso 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 Lidar com Lidar com Lidar com Sete Sete Desenho animado Desenho animado Conquistar Conquistar Algum lugar Algum lugar Carpinteiro 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 leader Fluxo 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 Anjo 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 Já já ansioso ansioso repetir 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 falso 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 hospedeiro 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 operar 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 prática 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 solta 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 piloto piloto biloto piloto 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 r im rico 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 LADROU 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 REPETIR REPETIR FALSO FALSO HOSPEDEIRO HOSPEDEIRO OPERAR OPERAR PRÁTICA PRÁTICA SOLTA SOLTA PAUZINHO 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 PILOTO PILOTO RICO 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 LADROU 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 DESAPONTADO 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 Silêncio 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 Planeta 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 Vizinho 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 Colina 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 Juventude 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 Salve 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 Fisica 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 Hábito 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 Acidente 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 Desapontado Desapontado Silêncio Silêncio Planeta Planeta Vizinho Colina Colina Juventude Juventude Salve Salve Física Física Hábito Hábito Acidente Acidente Personagem 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 Talento 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 Começar 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 Rabo 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 Milhares Melhores 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 Aceitar 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 batida campo 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 falcon 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 personagem personagem talento talento começar começar rabo rabo melhor 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 aceitar 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 salto 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 batida batida campo 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 foco 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 com dúvida 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 Lá, 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 lá. Enquanto, enquanto, enquanto. Enquanto, básico, 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 básico. Adicionar, adicionar, adicionar. Adicionar, cansado, cansado. Cansado, cansado. Tribunal, 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 tribunal. Medicum, 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 medicum. Obedecer, 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 anunciar, anunciar, dúvida. Dúvida, lá, lá, lá. Enquanto, enquanto. Enquanto, básico, básico. Adicionar, adicionar. Cansado, cansado. Cansado. Obedecer Respeito 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 Sair 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 Através 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 Superfície 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 Morango 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 Queimar 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 Surdo 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 Companheiro 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 poema lacuna respeito sair através através superfície superfície morango morango queimar queimar surdo surdo companheiro companheiro poema poema lacuna lacuna estranho 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 propriedade 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 lama 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 conversação 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 Sentindo-me Depressivo 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 Impressionar 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 Peça 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 Sem 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 Comunicar 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 Estranho Estranho Propriedade Propriedade Lama Lama Conversação 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 Sentindo-me 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 Depressivo Depressivo Impression Impression Peça Peça Sem Sem Comunicar Comunicar Costa 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 Maconha 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 Abaixo 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 Marinha 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 Funcionários 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 Fundição 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 Ataque 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 Momento 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 Orgulhoso 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 Explicar 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 Costa Costa Maconha Maconha Abaixo Abaixo Marinha Marinha Funcionários 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 Fundição Fundição Ataque 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 Explicar Sociedade 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 Dobra 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 Reclamar 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 Cheveiro 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 Difundido 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 Língua 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 Continuar 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 ESPECIALMENTE 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 VERDADE 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 CIDADÃO 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 SOCIEDAD 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 DOBRA DOBRA RECLAMAR RECLAMAR CHVEIRO 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 DIFUNDIDO DIFUNDIDO LÍNGUA LÍNGUA CONTINUAR CONTINUAR ESPECIALMENTE 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 VERDADE VERDADE ST devengo CIDADÃO CIDADAÃO DESAJO 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 CONCURSO TODO TODO LAVANDERIA 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 EDUCADO 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 PERDOARS 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 EDUCAR 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 CONFUNDIR 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 Debaixo 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 Polo 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 Desajo Desajo Concurso Concurso Todo Todo Lavanderia Lavanderia Educado Educado Perdoar Perdoar Educar Educar Confundir Confundir Debaixo Debaixo Polo Polo Forma 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 Gigante 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 Aplique Eplique, 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 Angulo, Angulo, Angulo. Gesto, 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 Gesto. Possível, Possível, Possível. possível prejuízo 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 admitem 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 em voz alta em voz alta em voz alta em voz alta palácio 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 forma forma gigante gigante aplique aplique ângulo ângulo gesto gesto possível 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 prejuízo prejuízo admitem admitem em voz alta em voz alta em voz alta palácio 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 conjunto 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 Vermelho 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 Azar 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 Vox 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 Rilçar 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 Local 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 Cultura 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 Bastante 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 Dividir 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 Transmissão 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 Conjunto Conjunto Vermelho Vermelho Asa Asa Voz Rionçar Rionçar Local Local Cultura Cultura Bastante Bastante Dividir Dividir Transmissão Transmissão Fio 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 Trigo 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 Crida 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 I Crida 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 Multiplicar. Elétricum. 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 Polo. 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 Tempestade. 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 Escopo. 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 Antigo. 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 Fio. Fio. Trigo. Trigo. Querida. Querida. Capítulo. Capítulo. Multiplicar. Multiplicar. Elétricum. Elétricum. Polo. Polo. Tempestade. Tempestade. Escopo. 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 Antigo. Antigo. Público. 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 Gramática 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 Altura 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 Riqueza 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 Remédio 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 Maneira 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 Adolescente Adolescente Carregar 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 Montanha 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 Diário 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 Público Público Gramática Gramática Altura Altura Riqueza Riqueza Remédio Remédio Maneira Maneira Adolescente Adolescente Carregar 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 Montanha 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 Diário Diário Poder 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 Perceber 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 União 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 Contato 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 Corredor 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 Relaxar 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 Seu 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 Masculino 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 Comércio 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 Quadro Armação Quadro Armação Quadro Armação Quadro Armação Poder 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 Perceber 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 União União Contato 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 Corredor 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 Relaxar Relaxar Céu 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 Armação Quadro Armação Honra 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 Tecnologia 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 Louco 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 Lindo 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 Pecote 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 Com Com Moro Com Moro Com Moro Com Moro Raiz 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 Dificilmente. Ainda. 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 Caridade. 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 Honra. Honra. Tecnologia. Tecnologia. Louco. Louco. Lindo. Lindo. Pacote. Pacote. Com um ouro. Com um ouro. Raios. Raios. Dificilmente. Dificilmente. Ainda. Ainda. Caridade. Caridade. Comprimido. 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 Área. 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 Grosso. 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 Capitão. 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 Solto. Solto. Solto Solto Espero 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 Milhão 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 Jornal 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 Cruz 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 Viagem 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 Comprimido Comprimido Área Área Grosso Grosso Capitão Capitão Solto 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 Espero 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 Milhão 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 Jornal 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 Cruz Cruz Viagem 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 Tesouro 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 Pousava 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 Pouco 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 Adulto 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 Em vez de 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 Apertar 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 Corrigir 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 Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Aluno 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 Médio 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 Tesouro Tesouro Posada Posada Pouco Pouco Adulto Adulto Em vez de Em vez de Apertar Apertar Corrigir Corrigir Meio Ambiente Meio Ambiente Aluno Aluno Médio Médio Grande 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 Concha 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 Estrutura 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 Lidares 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 Aventura 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 Doença 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 Tender 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 Ilha 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 Que vale a pena Que vale a pena Que vale a pena Que vale a pena Muita Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Grande Grande Concha 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 Estrutura Estrutura Lidar Lidar Aventura Aventura Doença Doença Tender Tender Ilha Ilha Que vale a pena Que vale a pena Muito pequeno Muito pequeno Aparecer 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 Visão 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 Deslizar 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 Rota 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 Amizade 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 Folha 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 Golpe 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 Informar 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 Redação 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 Pó 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 Aparecer Aparecer Visão Visão Deslizar Deslizar Rota Rota Amizade Amizade Folha Folha Golpe Golpe Informar 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 Redação Redação Pó Pó Castelo 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 Tratar 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 Média 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 Morto 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 Sentido 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 Maçante 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 Suceder Susceler 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 Araia 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 Confortável 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 Produzir 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 Castelo Castelo Tratar Tratar Comédia Comédia Morto Morto Sentido Sentido Maçante Maçante Susceler Susceler Areia Areia Confortável Confortável Produzir Produzir Salário 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 Solo 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 Diferente 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 Alvorcer 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 Cebola Relação 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 Movimento 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 Compartilhar 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 Balanço 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 Futuro 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 Salário Salário Solo 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 Diferente Diferente Alvorcer 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 Cebola Relação 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 Movimento Movimento Compartilhar Compartilhar Balanço 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 Futuro 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 Em vez Em vez Em vez Em vez Derrota 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 Certo 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 Peso 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 Guerra 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 Discutido 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 Mingai 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 Vista 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 A principal A principal A principal A principal Guia 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 Em vez Em vez Derrota Derrota Certo Certo Peso Peso Guerra Guerra Discutir 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 Ninguém Ninguém Lista Lista A principal A principal Guia Guia Amplo 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 Inimigo 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 Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Descobrir 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 Tímido 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 Necessário 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 Quiloroso Quiloroso Caloroso Caloroso Preguiçoso 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 Sentir 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 Nós 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 Amplo Amplo Inimigo Inimigo Duas vezes Duas vezes Descobrir Descobrir Tímido 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 Necessário 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 Caloroso Caloroso Preguiçoso 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 Sentir Sentir Nós 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 Entre 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 Chão 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 Acordado 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 Região 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 Especial 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 Natureza 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 Alarme 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 Decidir 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 Escalar 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 Pot 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 Entre 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 Chão 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 Acordado Acordado Região 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 Especial 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 Natureza Natureza Rip Alarme E POTE EXERCITO 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 CASAMENTO 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 Crescer 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 Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Acho 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 Truque 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 Erro 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 Brilho 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 De várias 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 Exército Casamento Casamento Crescer Crescer Um negócio Um negócio Acho Acho Truque Truque Erro Erro Que diz respeito Que diz respeito Brilho Brilho De várias De várias Habilidade 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 Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em igual providenciar 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 legal 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 amedrontar 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 trilho 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 assim sendo assim sendo assim sendo assim sendo lixo 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 preparar habilidade habilidade confiar em confiar em igual 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 providenciar providenciar legal 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 amedrontar 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 trilho 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 assim sendo assim sendo lixo 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 preparar 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 abenço justa 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 agulha surpresa agulha 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 quadra 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 animado 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 Alma 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 Estúpido 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 Elementar 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 Problema 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 Abençoe Abençoe Justa Justa Surpresa Surpresa Agulha Agulha Quadra Quadra Animado Animado Alma Alma Estúpido Estúpido Elementar 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 Problema Problema Enterrar 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 Pressione 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 Solitário 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 Honesto 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 Romântico 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 Quando 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 Cunitaz 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 Calor 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 Amostra 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 Promessa 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 Enterrar 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 Pressione Pressione Solitário Solitário Honesto 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 Romântico Romântico Quando 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 Cunitaz 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 Calor Calor Amostra 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 Promessa 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 Conduzir 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 Proveja 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 Resultado 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 Excelente 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 Juiz 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 Cintura 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 Inseto 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 Travesseiro 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 Salgado Solgav 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 Rocha 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 Conduzir 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 Rocha 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 Resultado Resultado Excelente 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 Juiz 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 Cintura 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 Inseto Inseto Travesseiro 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 Salgav 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 Rocha Rocha Esforço 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 Valor 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 Experimentares 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 Roubar 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 Farinha 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 Fiume 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 Trovão 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 Junts 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 Vaso 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 Picante 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 Esforço Esforço Valor 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 Experimentares 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 Roubar Roubar Farinha 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 Fiume 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 Trovão 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 Juntes Junts Juntes Juntes Vaso 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 Picante 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 Imposto 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 Menor 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 PORTENCER 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 PARTIDA 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 VENTRUM 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 MENTZ 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 ENTRADA 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 CEREBRO CEREBO CEREBRO 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 Razão, propósito, 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 imposto, imposto, menor. Menor, pertencer, pertencer, partida, partida, dentro, dentro. Mente, mente, entrada, entrada. Cérebro, cérebro, razão, razão. Propósito, propósito, objetivo. Objetivo, objetivo. Objetivo, objetivo. Tal, 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 bell, bell, bell. Pele, complicado. Complicado, complicado. Complicado, complicado. Gruceiro, grosseiro, grosseiro. Complexo, 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 complexo. Perderes, 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 perderes. Tosse, 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 tosse. Vantagem. 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 Célula, célula. Objetivo, objetivo. Objetivo. Tal, tal, tal. Pele, color, tal, tal,ů, paprikach. Pele, pele, pele. Pele, pele, pele. Complicado, complicado. Complicado. Grosseiro, grosseiro. Complexo Complexo Perder-se Perder-se Tosse Tosse Vantagem Vantagem Célula Célula Provista 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 Vela 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 Senhor 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 Estômago 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 Oceano 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 Relativo Registro 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 Nomear 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 Devo 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 Revista Revista Vela Vela Senhor Senhor Estômago Estômago Oceano Oceano Emprestar Emprestar Relativo Relativo Registro 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 Nomear 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 Devo Devo Cædo Cædo Cego Cego Aldaia 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 Cução 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 Tarefa 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 Faculdade 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 Possivelmente 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 Imagina 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 Inteligente 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 Sofra, 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 culpado, culpado, cego, cego. Aldeia, aldeia, coção, coção, tarefa, tarefa, faculdade. Possivelmente, imagina, imagina. Inteligente, inteligente, sofra, sofra. Prémio Levantar 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 Liberdade 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 Atrás 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 Recioso 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 Preso 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 Tasha Luta Joalheria História 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 Prémio Prémio Levantar Levantar Liberdade Liberdade Atrás Atrás Recioso Recioso Preço Preço Taxa Tasha Luta 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 Joalheria Joalheria História História Espaço 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 Classificação Dúzia 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 Batalha 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 Solgad 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 Trimestre 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 Ordem 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 Trabalhos 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 Onze 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 Acima Acima Espaço 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 Classificação Classificação Dúzia 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 Trimestre. Ordem. Ordem. Trabalho. Trabalho. Onde. Onde. Acima. Acima. Grau. 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 Trabalhos. 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 Pleno. 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 A. 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 Repolho. 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 Real. 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 Machucar. 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 Inferno. 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 Capaz. 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 Proteger. 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 Grau. Grau. Trabalho. Trabalhos. 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 Pleno. Pleno. A. A. Repolho. A. Repolho. Repolho. Real. Machucar. Machucar. Inferno. Inferno. Capaz. Capaz. Proteger. Proteger. Charme. 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 Fundo. 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 E fronteira. E fronteira. E fronteira. E fronteira. Significar. 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 Adormecido. 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 Vista. 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 Curioso. 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 Criu. 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 Eligio. 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 Manga. Criu. Manga 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 Charme Charme Fundo Fundo Fronteira Fronteira Significar Significar Adormecido Adormecido Vista Curioso Curioso Criu Criu Elogio Elogio Manga 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 Difícil Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Coragem Coragem Dor 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 Uniforme 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 Despertar 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 Interesse 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 Recuperar Documento 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 Dobrar 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 Difícil Difícil Em dobro Em dobro Coragem Coragem Dor Dor Uniforme Uniforme Despertar Despertar Interesse 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 Recuperar Recuperar Documento Documento Dobrar Dobrar É Gritar 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 Senor Senhor Feliz 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 Desenvolve 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 Escavação 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 Empresa 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 Faz 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 Templo 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 Experiência 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 Liberar 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 Librar Gritar Gritar Senior Senior Feliz Feliz Desenvolve 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 Escavação Escavação Empresa 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 Faz Faz Templo 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 Experiência 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 Clima 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 Demora Vários 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 Sombra 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 Campanha 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 Servir 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 Personalizadas 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 De Fato De Fato De Fato De Fato Clima Clima Mordida Mordida Troca Troca Limora Limora Vários 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 Sombra 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 Campanha 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 Servir 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 Fsil Fil Feito 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 Fil Ferro Costumeiro 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 Ferver 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 Horror 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 Dívida 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 Escravo, 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 importam, 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 perigo. Perigo, perigo, perigo. Evitar, 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 evitar. Ferro, ferro. Costumeiro, costumeiro. Ferver, ferver. Horror, horror. Dívida, dívida. Enganar, enganar. Escravo, escravo. Importam, importam, perigo. Perigo, perigo. Evitar, evitar. Evitar. Forno, forno. Forno, forno. Forno. Escriturário, escriturário. Escriturário, escriturário. Perfeito, perfeito. Perfeito, perfeito. Perfeito. Comunidade, 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 comunidade. Cancelar, 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 cancelar. Temperatura, temperatura, temperatura. Marca 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 Multidão 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 Muito 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 Forno Forno Nenhum Nenhum Escriturário Escriturário Perfeito Perfeito Comunidade Comunidade Cancelar Cancelar Temperatura Temperatura Marca Marca Multidão 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 Muito 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 Para o Marca 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 A CIDADE NO BRASIL